Começando mais um vlog pra vocês aqui no canal, lá pro Instituto Cervantes pra ter minha primeira aula da pós-graduação da UFRJ. Eu acho que eu não falei que eu fiz o processo seletivo pra uma especialização específica em literatura hispano-americanas. Já é a primeira aula presencial, a aula online que teve na segunda-feira eu não consegui assistir porque estou sem internet desde sexta-feira, gente. Desde sexta-feira que não tem internet aqui em casa. Esse vlog, por exemplo, eu acho que não vai ao ar nessa segunda-feira porque eu acho que eu ainda não teria internet. Eu já pedi a nova internet, mas tá difícil. E aí eles não me deram prazo, só falaram cinco dias úteis e isso foi no sábado quando eu entrei em contato com eles. Então provavelmente só na segunda-feira que eles devem vir aqui, eles estão lá, não sei, né? Tô supondo se eles trabalharem amanhã, no caso, quinta-feira, mas se eles não trabalharem amanhã, porque amanhã é véspera de feriado, ou facultativo pra eles, eles só vão vir aqui na terça-feira, então é isso, né? Continuarei sem internet e naquela coisa, né? Porque ficar sem internet, gente, é muito ruim, ainda mais quando você trabalha com a internet. Ainda mais quando você precisa da internet pra estudar. Então, assim, tá bem complicado, mas é isso. Vou levar vocês comigo nesses dias. Como eu falei, não sei quando esse vlog vai ao ar, provavelmente só quando eu tiver internet. E aí quando eu tiver internet que esse vlog estiver indo ao ar no canal, vocês vão saber que eu já estou com internet. Cheguei bem cedo, na verdade. Já tô aqui no Instituto Cervantes, do Rio de Janeiro. Agora eu só tenho que esperar dar uma hora da tarde pra começar as aulas, que vão até as seis horas. Mas já cheguei aqui, vou ficar aqui esperando, né? Porque eu cheguei cedo, vou ler um livro. Mas é isso, gente, antes cedo do que atrasada, né? Porque eu devo até chegar atrasada num lugar e tal, e já, né, ter começado, enfim. Então eu vou sentar aqui e esperar. Minha casa já basicamente almocei, barra jantei, né? Porque eu não almocei hoje, eu saí de casa, eram umas de dez e pouca. Eu cheguei no Alcântara mais ou menos umas onze, né? E aí o ônibus logo em seguida saiu. Cheguei lá no Instituto, era meio-dia, aquela hora que eu falei com vocês. E agora já é oito, na verdade, nove horas da noite. Enfim, agora eu vou tomar um banho, vou descansar, vou dormir, deitar. Porque o corpo aqui tá cansado, porque amanhã eu vou acordar cedo pra ir com a minha mãe no mercado. Porque sexta-feira é feriado, né? É sexta santa, e aí a gente vai no mercado amanhã. Esperamos, né, por ir muito cedo, que o mercado não esteja aquela coisa fervorosa por causa da véspera do feriado. Mas, enfim, pelo menos quando eu passei agora na Alcântara pra vir pra casa, tava um fervo a loja americana, gente. Absurdamente, assim, nossa, a fila tava surreal. Tem algumas promos, até chamou minha atenção, mas assim, gente, tava tão surreal aquela fila que eu falei, Não, deixa eu ir embora, que eu tô cansada. A volta no horário das dezoito horas é sempre desgastosa, porque, né, a ponte fica parada. E aí, como eu vim pela Alameda, pelo Botafogo, mais ainda, eu falei, ai, não, não. Deixa eu ir pra casa e descansar. E terminei a leitura de Verity. Cara, ficar sem internet me tornou, na verdade, me devolveu a leitura voraz que eu sou. Né, porque já que não tenho nada, nada assim, pra fazer, então vamos ler os livros que eu tenho na estante, né. Então, só desde sexta-feira que eu tô sem internet. Então, desde sexta, eu li o Hobbit, que, assim, não curti, não funcionou pra mim, mas terminei e concluí o Hobbit. Comecei a ler Não Confio Ninguém, do Charlie Don't Lia. Comecei a leitura de Verity, da Colin Culver. E, assim, fiz algumas ressalvas, inclusive me acompanhem lá pelo Scoob, porque eu fiquei bem ativa na leitura de Verity. E falei, coloquei lá minha resenha também a respeito desse livro. E agora estou lendo esse outro aqui. Comecei dentro do ônibus, no caminho agora, a Dominação Masculina, do Pierre Bourdieu. E vamos ver, né, e tô lendo pelo tablet, através do Kindle, o livro Oficio do Historiador, do Mark Block. Então, assim, eu tô uma leitura, eu acho que até o final dessa semana, pro começo da próxima, porque, né, não me deram uma perspectiva, me deram cinco dias úteis, então, na minha conta, eles têm até terça-feira pra vir instalar essa internet. Eu provavelmente já devo ter lido aí um, sei lá, uns dez livros. Mas, louca, acho que não. Mas, do jeito que eu tô, não duvidem, gente, não duvidem. Talvez vocês vejam mais nesse vlog, muito mais leituras que eu tô fazendo do que em qualquer outro vlog que vocês já viram aqui no canal. E, inclusive, amei o fato da internet lá do Instituto Cervantes. Nossa, ser tão rapidinha, gente, eu subi conteúdo pro YouTube. Eu consegui subir dois vídeos que eu tinha já gravado, mais outro vídeo que eu também já tinha gravado pra um outro canal que eu tenho aqui também no YouTube. E era pra mim ter subido mais um quarto vídeo. Mas aí eu falei, não, aí ia pedir demais, né, tudo bem, Samanta, você já conseguiu subir esses conteúdos. Pelo menos não teremos desculpas para não ter vídeo na próxima quinta. Eu vou deixar essa quinta sem conteúdo. Então, assim, é isso. Agora eu vou descansar, vou tomar um banho e relaxar um pouco. Ajelei só mais um pouquinho do Bordier e aí, sim, caminho. Meu povo, hoje é quinta-feira, dia 6 de abril. Estamos indo lá no mercado, agora são 7h42, eu vou lá acordar minha mãe pra ela poder se ajeitar e tal. Eu já me ajeitei, botei a mesma blusa que eu tava ontem, só troquei de calço. Quem mais, assim, sabe? Eu deixo separadinho as roupas que eu tenho que usar no dia seguinte. E aí eu uso, pelo menos, a blusa mais umas duas vezes antes de botar pra lavar. Não fico, tipo, ai, usei agora, vou botar pra lavar agora. Não, vamos sujar o negócio aqui pra não ficar gastando água toda. Acho que a gente vai no Guanabara depois, sim, vamos em dois mercados. Gente, tá tudo muito caro, né? Então a gente faz isso, eu e minha mãe, a gente fica, tipo, buscando, caçando, caçadoras de promoção. Realmente, pra ir num lugar que tá mais em conta, em questão de mercado, porque tá tudo muito caro. Apesar do que dei uma baixada no óleo, dei uma baixada em algumas coisinhas ali, mas a maioria das coisas ainda tá bem cara, assim. Pra quem, né, recebe salário mínimo, aquela coisinha toda. Já fiz a lista, porque eu gosto de ir no mercado com lista. É uma coisa que, tipo, não vou sem, eu tenho que saber o que eu vou pegar, o que que... Pra não sair do controle. Agora eu e minha mãe, às vezes, a gente pega coisas que não tá na lista ali, mas... Enfim, no final a gente acaba sempre pegando tudo que tá de necessário realmente pra casa. E como a gente não foi nesse mês agora de março no mercado, Esse mês tem bastante coisa, assim, pra trazer. Então, vamos ver, né? É isso. Bom dia, meu povo! Hoje é sexta-feira, sexta santa. Eu espero que vocês, já que esse vídeo vai ao ar na segunda, tenham tido uma excelente sexta-feira. E ontem... Não, deixa eu contar, porque eu acho que eu não contei pra vocês, né? Depois que eu cheguei do mercado, eu não filmei mais, né? Porque eu fui guardar as compras de mercado. Enfim. E aí, quando eu tava no mercado, minha irmã me liga e fala que o pessoal da internet tava aqui em casa pra fazer a instalação da internet. Mas eles não tinham entrado em contato comigo. Não tinham informado que tavam vindo. Porque pra mim, não é informar quando tá na minha porta. Tem que informar um dia antes, né? Ou então bem mais cedo, pela manhã. Tinha passado pra eles, pelo WhatsApp, qual seria o nome do meu Wi-Fi e qual seria a minha senha. Eu não passei nem nada dessas informações pra minha irmã. Porque eu já tinha passado pra empresa pelo WhatsApp. Aí eles vão e perguntam pra minha irmã qual é a senha do Wi-Fi. Aí minha irmã, não sei. Eu sem imaginar essas questões de formatação, já formatei diversas vezes o meu notebook. Instalei o Windows novo. Enfim, já fiz pendrive de embute. Enfim, todas essas coisinhas assim, eu fui aprendendo ao longo do tempo por necessidade, né? E eu falei, beleza. Aí minha irmã falou assim, ah, Samanta, pra trocar a senha do roteador, o rapaz tem que chamar o outro técnico, porque é só o outro técnico que sabe fazer isso. Aí eu falei, ah, Eric, esquece, eu sei fazer isso. Não tem problema, não. Só que quando eu cheguei em casa, a senha de baixo do roteador, que geralmente é essa pra você entrar no roteador, não era a mesma. Acho que eles tinham trocado. Aí eu não acreditei nisso. Eu falei, não, eu não acredito. Aí eu entrei em contato com eles pelo WhatsApp, pedindo a senha do roteador, o acesso do roteador. Aí eles não quiseram me dar. Ficava naquela enrolação, naquela enrolação. E, gente, tem duas coisas que você não pode mexer com uma taurina. Uma é mexer e a outra é deixar com fome e mexer em dinheiro. Mexer no dinheiro de uma taurina, meu amado, no bolso de uma taurina, meu senhor da misericórdia. Meu lado teimosa flora de um jeito que ou eu resolvo, ou eu faço, ou eu descubro, ou enfim, a coisa não vai prestar. Aí eles não queriam me dar, não queriam me dar. Aí no final eles falaram, ah, não, porque é 30 reais pra fazer a troca de senha. Eu falei, o quê? Aí eu tive que mandar. Eu falei, não, vocês estão me cobrando pra fazer uma coisa extremamente simples. Que, inclusive, eu, enquanto cliente, posso fazer, mas vocês estão me negando o acesso ao meu, ao roteador que tá na minha residência. O quê que não é meu? Porque eles trouxeram o deles, deixaram o meu equipamento, enfim, guardei bonitinho na caixa. Pessoal, tá bom. Final do dia eu peguei e descobri. E troquei a senha ontem. É isso que eu te falo, meu povo. Não mexa, não deixe uma taurina com fome e não mexa no bolso de uma taurina. Entendeu? Quando ela falou dinheiro, eu falei, o quê? Porque a instalação, gente, não foi barata. Eu achei muito cara. Entendeu? Aí eu falei, o quê? Falei, não. Vou sentar minha bundinha aqui e fazer meu trabalho. Fui lá, descobri a senha, descobri o login e entrei. E troquei ontem a senha. Hoje é domingo, agora já é de tarde, já é quase 4 horas da tarde. Ontem eu não gravei nada pra vocês, porque ontem eu fiquei sem internet quase que o dia inteiro. Pois é, né? É aquilo, né? A gente coloca a internet na quinta, fica a sexta com a internet. Aí no sábado a internet ela foi embora, mas eles falaram que era um cabo rompido. Aí a internet só foi voltar, já era 3 e pouca da tarde. Aí eu falei, ai, não, entendeu? Vamos descansar. Fui assistir série, fui assistir Golden Case, né? Que tem lá disponível na Amazon Prime. E foi basicamente isso. E comecei leituras, né? Como eu falei pra vocês, esse vlog ia ter leituras que eu estou realizando. Afinal, essa semana a minha voracidade por livros voltou. Eu li uma quantidade exorbitante de livros que eu não tinha lido. Acho que nos primeiros meses do ano, assim, nos primeiros meses do ano, acho que eu só tinha lido 3 livros. E essa semana eu saí disparada lendo várias coisas. A começar pela Dominação Masculina, a Dominação Masculina do Pierre Bourdieu. Isso aqui é mais pra fins acadêmicos, tanto que eu peguei na biblioteca da faculdade. Esse aqui também eu peguei na biblioteca da faculdade, que é de Bell Hawkins, eu acho que é assim que se pronuncia. Ensinando a transgredir. Isso aqui também é pra fins acadêmicos, pra faculdade. Eu comecei a ler em PDF, só que eu baixei o PDF. Não tô indicando ninguém a baixar, tá, gente? Mas eu baixei da internet, e aí tava faltando páginas. E aí por isso que eu decidi pegar, porque na pós que eu tô fazendo do IFRJ, a professora mencionou, e tá mencionando muito a Bell Hawks, e eu nunca tinha lido nada dela, assim. Decidi por isso, né? Começaram a leitura dele. E tô finalizando o gótico mexicano, gente. Que livro! Ai, meu Deus, esse livro tá, tipo assim, estourando a minha cabeça. Porque eu já tô na página 200, faltam 88 páginas. Uma atmosfera bem densa, assim, um terror psicológico que essa altura vai construindo. Que a todo momento eu fico, tá, eu tô entendendo. E aí é quando eu vou perceber, peraí, eu não tô entendendo absolutamente nada. O que que tá acontecendo exatamente, sabe? Mas as coisas, ao mesmo tempo que tão acontecendo, tão me dando um embrulho no estômago de determinados personagens. Sabe? Uma repulsa, uma ânsia de determinados personagens. Tão louco, que é um misto, assim, sério. Eu tinha visto críticas bem negativas de gótico mexicano, tanto que na Scoob ele tem, acho que 3,5 ou 3,8. Não chega a ter 4 estrelas ali. E eu não entendo o porquê, assim, óbvio. Tem alguns momentos que é muito maçante. Tem. Nossa, tem momentos que eu fico assim, cara, por que que a altura tá se prendendo a isso? Mas aí no capítulo seguinte eu entendo por que que ela tá se prendendo a isso, sabe? E é uma coisa muito louca, assim, mas é muito bom. Então eu tô, tipo, amando muito. Como eu falei, só faltam 88 páginas pra terminar gótico mexicano. E muito bom, gente. Essa edição Dark Side é tudo, né? Dark Side, meus amores, que editora. E essa semana foi de muitas leituras, assim. Acho que eu li uns 5 livros, 6 livros essa semana. Tipo, eu tô bem ativa lá no Scoob. Como eu falo sempre pra vocês, minhas redes sociais sempre fica aqui embaixo pra vocês na descrição. E lá eu tenho postado bem ativamente. E também, não sei a minha instante falasse, que é o meu IG literário pra vocês. Eu também tenho postado as leituras que eu tô fazendo, que eu fiz durante essa semana. E é isso, gente. Vim encerrar nesse domingo pra vocês, dia 9 de abril, esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, de ter estado comigo nesses pouquíssimos dias. Amanhã, segunda-feira, vocês estarão vendo esse vlog no canal. Então, deixa aquele seu gostei. Se inscreva aqui no canal se vocês curtem. Não só esse tipo de conteúdo, tá? Porque aqui no canal a gente tem uma diversidade aqui de conteúdos maravilhosos pra vocês. É só explorar. Então, hasta luego e tchau.